Olá pessoal, aqui é Ata Anderson Mesquita, nesse momento no LAPAC, Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas em Brejo da Madre de Deus. Aqui ao meu lado, o biomédico Dr. Carlos Ayrton Lins, que traz uma notícia importante para Brejo da Madre de Deus e região. O LAPAC está disponibilizando de exame para Covid-19, o novo coronavírus, para detectar se o cidadão está ou não. Eu queria, doutor, seja bem-vindo à Estação TV, que o senhor explicasse para a gente como está funcionando essa questão daqui do exame do Covid-19 no seu laboratório. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com você, Ata Anderson. E lhe dizer que conseguimos, com muito sacrifício junto ao Laboratório Álvaro, a disponibilidade de um exame de Covid-19 todo dia. Então, nós teremos durante os 30 dias do mês, 30 exames, se for necessário, para a gente realizar em Brejo, com a qualidade e a experiência do Laboratório Álvaro, que é hoje o maior laboratório da América Latina. Não é teste rápido, é exame mesmo? É exame imunológico, teste sorológico, em que vai diagnosticar se o paciente tem ou teve o coronavírus. Em quanto tempo sai o resultado? Em aproximadamente 48 horas. E, doutor Carlos, e o preço? O valor é acessível? É, é um preço acessível de mercado. Você sabe que todo exame novo, ele tem um custo um pouquinho elevado. Mas, devido à disponibilidade de ser muito grande, a falta desse exame, para Brejo já foi um passo muito grande. É uma importância, de fundamental importância, para Brejo, Jataúba, as cidades vizinhas que precisarem, tem esse exame disponível aqui no seu laboratório. É, e é um exame que, como você frisou já, ele é um exame 100% seguro, onde ele vai dizer com exclusividade se o paciente já teve coronavírus ou se está ainda com coronavírus. Já que o teste é rápido, ele tem um ápice para dar positivo, entre o nono e o décimo dia. Se ele for realizado depois do nono ao décimo dia, ele pode ter um resultado falso negativo. Esses são os testes rápidos, que não é o seu caso? É, não é o caso. Esse é um teste imunológico. Muito bem. Então, gente, notícia importante aqui para Brejo da Madre de Deus e região. Lembrando que é um exame que tem aqui 48 horas o prazo para entrega do resultado, inclusive para confirmar se já teve coronavírus o paciente ou se está infectado com Covid-19. Então, lembrando que o LAPAC fica em Brejo da Madre de Deus, na Rua da Saudade, próximo à UPA. Telefones para contato. Anote aí. 3747-1315 e 999-3781-20. O LAPAC, confiança e credibilidade em análises clínicas. Doutor Carlos, sei que foi uma luta sua de trazer para cá essa... não digamos nenhuma novidade, assim, porque a população está tão apreensiva, mas é um serviço essencial para o momento. Queria parabenizar o senhor por tantos anos trabalhando aqui, prestando serviços a nossa população e essa sua dedicação e sempre ofereceu o melhor. Parabéns. Obrigado pelos alugios e nós estamos aqui para ajudar a população junto com a população mesmo, né? É um benefício para eles. Muito bem, pessoal. Então, quem precisar pode vir aqui no Brejo, LAPAC, na Rua da Saudade, muito fácil de você encontrar. E esse homem aqui tem história em nossa cidade, muitos anos, digamos, décadas até, presta serviços aqui para a nossa população brejense e cidades circunvizinhas também. Então, Ata Anderson Mesquita, direto do LAPAC para a Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.